Música Muito bem meus amigos, vamos fazer uma pequena interrupção, vamos sentar, vamos sentar minha gente Conforme meus conterrâneos, conforme anunciado e prometido Hoje a atração aqui no nosso forró é a apresentação ao vivo de uma autêntica cangaceira Que participou do bando de Lampião, minha gente Meus conterrâneos, está aqui uma mulher vivida, uma mulher sofrida, participou do bando de Lampião E agora ela está à disposição de vocês, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta em relação ao bando dos cangaceiros Pode perguntar que ela responde tudo E aí, ô diavaloira, a gente sabe aí que cangaceiro ficava aí no meio da caatinga Sem água, sem nada, há muito tempo, há muitos meses, não chovia, rio tudo seco Vem cá, não tomava um banhinho não, não saía um pouquinho de mau cheiro Olha, veja você, bichinho A gente ali, naquele sofrimento que era uma vida sofrida, bichinho Nós já vivíamos tudo ali dentro da caatinga, não é verdade? Então, se quer dizer que uma caatinga ali e uma caatinga colada Isso já não aterreava mais ninguém, oxê E quando o soldado entrava na caatinga, não comia o pau? Tiro, fuzilaria d'aba Oxê, não nem me fala Olha, bichinho, quando entrava a volante, eram os macacos de lá, os cabra de cá E aí o pau comia sofrida Era peixeirada, tiro, rabo da raia, paulada pra tudo quanto é lado E aquilo comia sofrida E tome tiro de lá, e tome bala de cá Oxê, zirigidum, uma coisa de louco Aí os cangaceiros sentiam medo Aí os cangaceiros sentiam cangaço E a Maria Bonita, ela era muito bonita mesmo? Feia, com uma peste Feia? Mas então por que chamavam ela de Maria Bonita? Oxê, porque ela era mulher de Lampião Mas até eu, se fosse mulher de Lampião, eles iam me chamar de Vera Ficha É verdade, é verdade Oxê, o que que é isso? Mas o que é isso? Ô, Catim Onde é que tu arrumou essa fantasia, mano? Já morei, já morei Tu estás aí, dando malha aqui nos pau de anara, hein, ô pilantra? É, meu amigo, com licença Com licença, com licença, madame Ô, meu amigo, eu acho que o senhor está enganado Que essa madame aí faz parte do bando de Lampião Então o senhor tem um pouco mais de respeito pela cangaceira Aqui, aqui é a King Kong Aqui é a King Kong De que jaula saiu esse macaco? Ô, meu Quando a senhora de minha aráquia Isso aí é a Catifunda É a maior trambiqueira da boca do lixo Mas não é isso, calma gente, calma gente Trambiqueira não, hein Trambiqueira é a vigarista da tua irmã, ô pai todo O que que está pensando? Catifunda, o que é isso? Maneira, maneira O sotaque nordestino, bichinho Mas eu é que sotaque severinho Tenha santa paciência Então este pilantra entra aqui me chamando de trambiqueira Eu vou armar uma forró-bodó nesse teu forró Você vai comer esse trambiqueira Cuja baifareia, seu vingarista Tem fuda? O que que tu vai fazer? Não Tem fuda? Obrigado.